Dou graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor não tem fim Dou graças ao Senhor, não temerei os meus inimigos Ele é a minha força, minha canção, meu salvador Seu braço forte me conduz pra vencer Na minha luz te aclamei ao Senhor Ele ouviu minha voz, me amou, perdoou Me deu vida, na minha luz te aclamei ao Senhor Ele ouviu minha voz, me amou, perdoou Me deu vida, bendito seja o Seu nome Exaltado pra sempre Exaltado pra sempre